Sr. Presidente, em primeiro lugar, quero lhe parabenizar. A mim, fico muito satisfeito de ver esse paraibano aí nessa cadeira. E não tenho dúvida de que está muito bem representado o Estado da Paraíba aqui. Aliás, já estava, mas V. Exª brilhanta muito mais pela competência com que representa esse Estado e aqui o Senado Federal Brasileiro na cadeira agora na presidência do Senado. Sr. Presidente, na verdade, eu não tinha nem preparado uma fala hoje, Senador Lazier, mas me deparei com a matéria no painel da Folha, que em nome da representação que tenho do Estado de Mato Grosso, eu preciso dessas explicações. Tem um pensamento que diz, Senador Cássio Cunha Lima, que quando se lança uma acusação sobre você, não precisa da explicação, porque aqueles que não gostam de você, independe, não vai importar a explicação. E os amigos, eles, você não precisa se justificar. Entretanto, devo dizer aqui que recebi uma ligação da Folha, dizendo que, de uma jornalista da Folha de São Paulo, dizendo que eu teria gasto verba da cota parlamentar numa boate, num pub. Eu falei, olha, tem alguma coisa estranha aí, porque o sujeito que vai na boate, ele vai atrás de duas coisas, de três coisas. Ou ele vai dançar, eu não sei dançar. Ou ele vai beber, eu não bebo. Ou ele vai procurar dar uma namorada, eu sou casado e bem casado. Então, o que faria eu numa boate? E pedi para que a assessoria verificasse e descobri que, no interior de Mato Grosso, na cidade de Querência, após um dia andando de carro, e em Mato Grosso tem distância, Senador Cássio Cunha, que dista de Cuiabá, capital, 1.300 quilômetros. E boa parte disso você tem que fazer de carro. Eu cheguei em Querência, acho que por volta das 9 horas da noite, me reuni com os assentados, que tem um assentamento ali, que sabia que eu estava trabalhando com a regularização fundiária, com alguns deputados, cito aqui o deputado Tampinha, e depois eu falei, olha, é uma fome terrível. Eu falei, onde que a gente encontra o lugar aqui para comer? Ele falou, olha, nesse momento você só vai encontrar comida lá no Gelaguela. O nome, um pouco exótico, Gelaguela, mas eu falei, precisava, era jantar. E fomos jantar no Gelaguela. Um lugar até coberto de palha, as mesas, um restaurante. Nem música ao vivo tinha, mas aí me deparo dizendo que era uma boate. Liguei para o dono hoje, ele disse o seguinte, falou, olha, aqui eu tinha um barracão que transformei num lugar para buffet de festas e na frente tem um restaurante. Falei, eventualmente alugo também para festas na cidade que queiram. Mas eu dei essas explicações e não adiantou. A repórter, mesmo assim, colocou que eu tinha gasto dinheiro da cota parlamentar numa boate. Eu quero deixar, faço essas explicações aqui, porque é importante que o bom povo de Mato Grosso saiba que eu não estou gastando a cota parlamentar nesses assuntos. Mais uma, a Folha colocou que eu sou paladino da moral e da honra aqui do Senado. Na eleição que disputei, senador Cássio Cunha Lima, no meu discurso aqui eu disse que eu fiz uma eleição sem ser centrado como pilar principal à ética. Não é que eu não defenda a ética, é que eu disse que eu acho que isso é princípio básico. Portanto, eu não fui paladino e não tenho feito o papel no Senado aqui de apontar dedo para ninguém. Mas, findando já essa explicação e já passo a palavra ao nosso senador Roberto Requião, também saiu na mesma reportagem que gastei R$ 2 mil com risor de luxo em Natal. E explico. Eu fui em Natal, na verdade, passei em Natal, que ia a Caicó, recebeu uma comenda para o senador destaque, enfim, uma comenda chamada Comenda do Príncipe lá, ao qual fui acompanhada inclusive pelo senador Garibaldi, que muito bem me recepcionou lá. Fiquei numa pousada em Caicó, uma pousada simples, que é inclusive de uma senadora, do ex-senador aqui, suplente do senador Garibaldi, e a pousada tem o nome de risor. E de volta para Natal, fiquei num hotel e vim embora. Esse foi o traslado. Mas disseram que eu gastei em risor de luxo. Falei, olha, com todo respeito, eu não vou ficar numa pensão, eu não uso segurança, eu não uso segurança. Não vou ficar numa pensão lá no meio da cidade, onde eu não conheço, na porta da rodoviária. Fiquei num hotel normal. Eu achei a matéria, sinceramente, desinformadora e por isso que trago esse relato aqui, porque admiro muito a Folha de São Paulo. Aliás, reputo um pouco a Folha de São Paulo o fato de eu estar aqui, senador Castro Cunha. Eu trabalhava de auxiliar, de mecânico, e sempre nas horas de folga tinha jornais velhos que eram usados para embalar peças. E eu lia muito a Folha de São Paulo e admiro muito a linha jornalística. Mas eu tenho que dizer aqui, discordo da matéria de forma muito, eu diria, até indignada, porque hoje todos os jornais da minha cidade estão dizendo lá que o senador Medeiros gastou dinheiro com boate. E isso é um absurdo dos mais, eu diria, sem tamanho. Então, eu quero deixar essa explicação aqui para tranquilizar aos eleitores de Mato Grosso, aos cidadãos do meu Estado, que não é essa a minha conduta e que podem ficar tranquilos porque a minha vida tem sido um livro aberto e, na verdade, eu fico muito contente que, depois de vasculhar tudo, tenho encontrado uma nota num restaurante do interior do Estado e uma hospedagem lá em Caicó. Muito obrigado.